Primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário Legislativo. O ofício da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 1.485, 2.241, 2.802, 2.803, 2.806 e 3.510 de 2023. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão 4.823, de autoria do deputado Betinho Pito Coelho, que seja formulado voto de congratulações com a professora Lavínia Rosa Rodrigues pelos relevantes serviços prestados na área da educação do Estado. Requerimento de comissão 4.828, de autoria do deputado Lucas Lasmar, que seja formulado voto de congratulações com a professora Idene Maria de Oliveira Santos pela atuação como professora de língua portuguesa das escolas estaduais Major Antônio Salvo e Bolivar de Freitas, ambas no município de Curvelo, notadamente pelas atividades da Semana de Poesia Viva e da Feira Literária em Curvelo. De autoria do deputado Cristiano Silveira, requerimento de comissão 4.852, que seja formulado voto de congratulações com a Andressa Mello, por professora adjunta do Departamento de Esportes da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, chefe de Departamento de Esportes da UFMG, e coordenadora do Centro de Referência Paralímpico Brasileiro, do CTE-UFMG. Requerimento de comissão de autoria, deputado Luizinho, de número 4.853, seja formulado voto de congratulações com Tani, Rose e Ribeiro, por sua inabalável dedicação aos valores humanistas e a promoção da educação pública de qualidade. De autoria do deputado Betão, requerimento de comissão 4.858, que seja formulado voto de congratulações com a professora de Geografia, Kelly Cristina de Assis, e a professora de História Vitória, Beato de Geral, Julio Oliveira, Silva pela incansável luta em defesa da educação pública em nosso Estado, por nunca terem desistido de seus sonhos e por acreditarem sempre que dias melhores são forjados na luta cotidiana de uma sala de aula e na formação crítica dos seus jovens estudantes. Requerimento de comissão 4.860, de autoria do deputado Ricardo Campos, seja formulado voto de congratulações com Rosil da Aparecida Dias Soares, por a turma que ela lecionou na Escola Municipal João Fernandes dos Santos, ter sido a melhor avaliada no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e DEB no município, uma das melhores do Estado de Minas Gerais. Os requerimentos estão em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos. Convoca os membros para a próxima reunião especial, no dia 23 de outubro, às 9 horas, com a finalidade de realizar o debate público sobre os desafios e o fortalecimento da educação do campo no Estado. Determine a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, pessoal.